Música Tá gaguejando por quê? Tá nervosa por quê? Pra onde vocês iam? Tia, as duas são lindas e loucas Esse romancinho não vai muito longe Música Música Oi filha, cuidando do rosto que bom Depois quero hidratar o meu também, tá? Ó, tá minha pele linda Oi mãe, tem que cuidar, né? Eu tô lendo os artigos que tá falando que o processo de envelhecimento Começa assim que a gente nasce Então eu já perdi no mínimo uns 16 anos Meu Deus, eu não sei a quem você puxou Vim avisar que eu tô de saída Não devo demorar, tá? Mas qualquer coisa, me liga Tá bom mãe, eu vou ficar bem Depois do rosto eu vou hidratar também meu cabelo Que eu li uns artigos que... Já sei minha filha, estão envelhecendo já tem uns 16 anos Nossa hein mãe, a senhora aprende rápido, hein? Música Eu abri na porta e olha que chegou Comporta-se na minha ausência, hein? Tchau Amy Tchau Tia Tchau filha, aproveitem Que surpresa boa, amiga Eu tava morrendo de saudade Como é que você tá? Eu também, amiga Eita, tá fazendo o quê? Eu tava pegando a minha pele Porque eu li um artigo Que diz que o processo de envelhecimento Começa assim que a gente nasce Aí eu fui olhar no espelho E eu literalmente vi uma ruga Sério, amiga Ó Amiga, que louca Isso não é preocupação pra agora Você sabe disso, né? Agora me conta do Bruno Quero saber do namoro de vocês Namoro? Que namoro, garota? De onde você tirou isso? Amiga, é o assunto momento Tá todo mundo sabendo na escola Eu fiquei até chateada, né? Eu achei que você que ia me contar Pensei que eramos amigos Não, a gente é amiga Só que não tá rolando nada Entre eu e o Bruno ainda Ele até anda me procurando na escola E tal, os mais, não sei Enfim, amiga Eu só vim aqui pra te dizer Pra você abrir seus olhos, sabe? Dizer pra você Que o Bruno não tem uma forma boa na escola Todo mundo fala Que ele pega mil e uma garotas Você sabe disso, né? Quem te falou isso, amiga? E como é que você sabe Que o Bruno tá apertando comigo? Informou que sim, só pode, né? Amiga, eu sei Ele não presta Bruno? Oi, Bruno Não, não é a Yasmin, não É a Emily É amiga com a irmã dela Sim Uhum É, então A mãe dela saiu, né? E ela não tem hora pra voltar Ela não tem previsão Então a gente ia amar Se você viesse Ela vai adorar Ela vai adorar Vem aqui Tá bom? Tô me esperando Beijinha Tu é louca, amiga? Que é louca? Que é louca? A minha mãe saiu Eu nem sei se ela vai chegar rápido O que a gente vai fazer? Ah, conversa que você é uma ideia Vai agora Vai tirar esse troço do teu cara Vai topar essa roupa E tchau Que eu vou estar aqui Tá, pera Levanta Eu até achei a ideia louca Mas eu gostei Ai Não é nada pessoal, minha filha Mas eu já tinha escolhido o Bruno Antes Esse romance não vai de longe Vai, amiga Eu tenho que ficar bonita Tá, vambora Vai, que a gente tá demorando muito já Vai Ah, eu vou pegar o telefone Tem certeza, amiga? Você tá linda Vambora Tá, então vamos parar ali na sala, tá bom? Tá, vambora Vambora Ai, amiga, eu tô muito nervosa Eu vou acabar tendo uma crise de gagueira Com o Bruno de brava Amiga, eu tô não ficando nervosa Só vou ter estraído, ó Olha Pelo tempo que ele ligou Ou ele tá na portaria Ou ele tá na esquina Não sei Nossa Nossa, Yasmin Toda produzida Tem festa onde? Você não me disse que iria sair O que que houve? Mãe, eu não vou sair Tá gaguejando por quê? Tá nervosa por quê? Pra onde vocês iam? Mas se a Bárbara Ela só convidou o Bruno pra vir aqui Eu prometo que eu não ia deixar ele sozinho Mas foi você que convidou ele aqui Quem é esse, Bruno? Da onde ele é? Mãe, eles... Da onde vocês tiraram ele? Ele é só um amigo da escola Nada demais Amigo? Que amigo o quê? Ele corre atrás de você Igual eu corro atrás de brigadeiro Pode ir tirar essa roupa agora Até que eu saiba exatamente De quem se trata Mas se ele é um gato Tudo bem que ele pega um monte de menino na escola, né? Mas é só um detalhe Mãe, tudo mentira dela, tá? Ele é um cara do bem Sabe que as pessoas falam muito, né, Emily? Convidou, desconvida, tá? E com você, Dona Yasmin A gente conversa mais tarde Que foi isso, Emily? Você pirou, me detonou pra minha mãe Falou mal do Bruno Eu não tô te entendendo Amiga, você sabe que não é bem assim Eu fico nervosa Ele me atrapalha um pouco Mas você sabe que eu tô sempre aqui pra te ajudar É, amiga Eu tenho as minhas dúvidas Meu Deus do céu É o Bruno lá fora Amiga, a gente não pode deixar ele entrar nunca Claro que a gente não pode deixar A sua mãe vai te matar E você testemunha Quem tá aí? Eu preciso tecer Se você tá aprendendo Vocês podem fazer isso por mim Foi engano, mãe Nossa, você é péssima pra improvisar E você é ótima pra me colocar encrenca, né? Já estou descendo pra ajudar você Vai dizer que acho que não tem mais um ponto Sujo Só comendo Amiga, ferrou Não acredito Você me meteu no seu encrenca Agora eu te faço Calma sua boca Escuta Não sei, vai lá Fala com ele Eu fico aqui segurando Desconto pra sua mãe E você vai falando com ele Tá, eu não pensei que nada é melhor Mas olha só Não me deixa a minha mãe sair Pelaquela porta Eu vou bem rápido Não vou demorar Será que ela tá vindo? Não sei, vem Calma aí Tia Bárbara Cadê a Esbem? Ela foi trocar de roupa Como a senhora pediu E quem tava tocando a campanha? Era tal do Bruno? Era Ela tá gostando dele, tia Mas que entre nós Ele não é um garoto que namora uma menina só E por que você tá me contando tudo isso? Nem parece que são amigas Mas a gente é Oi mãe Eu fui jogar o lixo da cozinha na galeria bem rapidinho Tá bom A sua amiga me disse que você vai trocando de roupa Falou pelo menos pra ele Que ele só vai poder voltar aqui depois de uma longa conversa Tô de olho em vocês, hein, mocinhas Opa Isso poderia ter acabado bem pior, amiga Depois dessa Só uma boa dose de vitamina D pra reforçar, né? Eu topo Bora Ai amiga Que dia lindo Parece que quando a gente tá amando Tudo fica mais colorido Aquele beijinho que eu ganhei do Bruno Me deu forças pra lutar por ele Amiga, eu não acredito que você tá amando Deixa eu ser tonta Ele não presta Amiga, você tá julgando, tá? Ele é boa pessoa Ó, semana passada ele me escreveu uma carta muito linda Dizendo que admira meu caráter Tanto quanto a minha beleza E que ainda por cima queria falar com a minha mãe Pra frequentar minha casa com o meu namorado Nossa, muitas informações, amiga Mas o que que ele fez? Ele documentou isso tudo? Como é que foi? Não, amiga, ele escreveu Eu tava com a letra dele Eu já li, relí várias vezes E no dia que ele me entregou Foi muito engraçado Sério, amiga Tu vai rir muito Conta Ah, tá Pera aí Foi bem assim, ó Eu tava entrando no ônibus da escola Daí ele me viu E começou a correr atrás do ônibus Gritando, pedindo pro motorista parar Só que o motorista não ouviu Por algum motivo E continuou indo Só que o Bruno Ele não desistiu Ele continuou correndo Daí ele bateu na minha janela Eu abri E ele me jogou a carta Foi muito engraçado na hora, juro Nossa, amiga A história ali é uma grande história de amor Mas me conta O que que você fez com essa carta? Ai, amiga Tá guardado Num lugar bem guardado Porque se minha mãe descobrir Ela me mata Mas foi num lugar secreto Como é que foi? Dentro de uma gaveta Ué Eu guardei num lugar Onde minha mãe não mexe muito Por exemplo Se fosse você na sua casa Onde é que você ia guardar Uma carta secreta? Não sei Acho que Embaixo do meu colchão Não é que eu gostei da ideia? Só que eu não guardei Não, amiga Eu guardei dentro de uma caixa de sapato Numa guarda-roupa Hum, tá nadinha, hein? Nossa, amiga Eu tô com uma dor aqui Então o que é isso, amiga? Do nada, assim? Do nada Isso sempre acontece? Toma remédio? Não, amiga Eu tô com muita, muita, muita dor Eu posso usar o seu banheiro, por favor? Claro, pode aí Eu vou pra sustar Não, não Fica aí, por favor Deixa eu ir rapidinho Eu só vou lá E você não vai ter nem previsto, tá? Ó, se você está de banho Tem que olhar embaixo da T do banheiro, tá bom? Nossa, que estranho Do nada Cólica Eu preciso dar um jeito De fazer a mãe dela Encontrar essa carta hoje Ai, meu Deus Há muito tempo Meu Deus, quanta caixa É isso que eu procuro? É É Só da mão Agora, onde eu coloco isso? Para o que? Já sei Ah, que mulher Ela vai ver com certeza Fazer um lanche da tarde Para as meninas Cadê o... Cadê o Bruno? A senhora Gente, descarta essa daqui E a Yasmin já está se encontrando com esse garoto há bastante tempo Esse garoto é o Bruno que veio aqui hoje Eu tenho que resolver isso antes que me cause bastante problema Ai, amiga Eu amo essa música Me faz lembrar do Bruno Nossa, amiga Você está muito envolvida nesse sentimento Meu Deus Não, eu todas amo os sentimentos Pelo menos tentando Mas é que essa música, ela bate forte Quando eu ouço Dá até pra ver o roxão Então pode excluir imediatamente da sua playlist agora O que foi, mãe? Eu estou aqui com a Amy A gente não está fazendo nada demais É, gente A gente já está ouvindo música E quanto a isso que tem a dizer? Do que se trata, mãe? Eu posso explicar, mãe Gente, calma Sim, ela deve ter uma boa explicação pra isso Mas o que se trata, amiga? Nada explica o que está escrito e o que está escondido Yasmin, você sabe que eu não gosto de mentira Mãe, mas agora a senhora anda bisblotando as minhas coisas? A senhora nunca fez isso? Não procurei nada Você sabe que tudo é revelado De um jeito ou de outro Nossa, tia Dá até entender que eu fiz alguma coisa Emily Não piora as coisas, tá? Por favor A partir de agora você perdeu o direito de ir E voltar no ônibus da escola Porque eu vou te levar E também irei te mudar de turma Não, mãe Agora eu estou falando muito sério Eu tenho vários amigos na turma na escola Nesse turma Você não pode me mudar É minha vida Por favor, mãe Tia, calma Não faz isso Você pode prejudicar a Esmin Não é mais por impulso Emily O que prejudica a minha filha São as amizades que ela pensa ter Que, na verdade, são sanguessuga Uma pena ela não perceber isso ainda Mãe Eu termino com ele Deixo de falar com ele E faço tudo o que a senhora mandar Mas, por favor Não me muda de turma Eu tenho amigos que eu amo muito Não Tá decidido E em uma semana Tudo será resolvido Ai, gente Eu acho que eu já vou indo Eu acho que as pessoas vão ficar sós Um beijo Obrigada por entender, Emily Não é nada com você Mas o mundo lá fora Não perdura Divirtam-se, queridas Divirtam-se, queridas Você tem pessoa com um Muy forte Não perdura Nem Tei Bem Não espuma Obrigado.